Bom dia família linda em Cristo Jesus, Vinícius Leandro do canal Mundo Precisa Mais de Deus e mais um devocional diário para falar profundamente ao seu coração. Mas antes eu gostaria, como sempre, de convidar você a se inscrever em meu canal, caso ainda não seja inscrito, e acionar o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. Clique lá no sininho e depois na opção Todas, tá ok? Olha só, o tema do devocional de hoje é O Amor Leva à Obediência. E a passagem está em João 14,15 que diz, Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Jesus disse que se nós o amamos, obedeceremos aos seus mandamentos. E o apóstolo João escreveu que amar a Deus consiste em que andemos em obediência. Olha o que diz em 2ª João 1,6. E este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é este, que vocês andem em amor. Demais, né? Eu gosto de dizer, meu irmão, minha irmã, que o nível da nossa obediência a Jesus determina o nível do nosso amor por Ele. Eu creio que tanto um quanto o outro podem crescer. E de fato eles crescem. Em nosso relacionamento com Deus, depois da salvação inicial, começa um processo. Agora, não se decepcione consigo mesmo se você ainda está no processo. Jesus não ficará zangado quando, ao vir buscá-lo, você ainda não tiver chegado à marca da perfeição, mas Ele com certeza espera encontrar todos nós avançando com determinação. O mandamento que deveríamos nos esforçar para obedecer ao longo de nossas vidas é o de andar em amor. Nossas vidas e nosso comportamento mudarão drasticamente se todos os nossos pensamentos, palavras e atos forem guiados pelo amor. Eles devem ser conduzidos pelo amor que dedicamos a Deus, a nós mesmos e aos outros. A palavra de Deus nos ensina a amar todos, inclusive a nós mesmos. Eu gosto de dizer a seguinte frase. Não fique apaixonado por si mesmo, mas ame a si mesmo de forma equilibrada. Se você se recusa a amar a si mesmo, então não está recebendo o presente que Deus quer lhe dar. Não podemos merecer o amor de Deus. Ele vem até nós incondicionalmente. Olha como Deus é incrível. Deus é quem nos ama primeiro. E Ele derrama o Seu amor dentro de nós para que possamos amá-lo. Amar a nós mesmos e amar aos outros. Ele não espera que demos nada que nós não tenhamos. As vezes achamos que ser cristãos possa ser algo difícil, complicado, como eu achei um dia. Achamos que devemos seguir centenas de regras e fazer uma infinidade de coisas. Mas Jesus disse que se simplesmente andarmos em amor, isso basta. Olha o que está escrito em João 15, 12. A razão disso é que se nos concentrarmos no amor, todas as outras coisas que Ele pede que nós façamos, também chegarão a ser feitas. O amor nos motiva a obedecer, a orar, a sermos bons e misericordiosos, a dar, a perdoar, a nos arrependermos e a colocarmos em prática outros aspectos da nossa fé cristã. Então, deixe encorajar você hoje a estudar o amor, leia tudo o que puder sobre o amor, escute pregações sobre o amor, pense sobre o amor, fale sobre o amor, pratique o amor. Deus é amor e quando o amor é o tema de nossas vidas, Deus também é. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar? Papai amado, muito obrigado pela tua presença, pelo teu amor, graça, misericórdia. Senhor, o amor é tudo o que precisamos. Recebemos de ti e não podemos reter. Devemos fazer com que ele brote de nossas vidas, alcançando outras pessoas. E este é o amor perfeito. Obrigado pelo seu grande amor por nós, Senhor. Escolhemos hoje andar em amor e colocá-lo em prática. Praticaremos o amor e tornaremos ele tema de nossas vidas. Pois assim o Senhor também será. Porque o Senhor, Pai, é o próprio amor. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos agora ler o Salmo 91 e o Salmo 23. Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. E nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longuras de dias e lhe mostrarei a minha salvação. E agora chegou o momento mais especial desse devocional. O momento em que você vai ter um encontro com Jesus. Então eu convido você para se dirigir a um lugar reservado. Sentar numa cadeira confortável. Fechar os seus olhos e respirar profundamente no seu ritmo. Inspire e expire de uma forma profunda. Continue respirando. E agora pela fé você vai imaginar, enquanto você inspira, que a bondade e o amor de Deus tome conta do seu coração. E essa bondade e esse amor de Deus vai substituir tudo de ruim que está aí dentro de você. À medida que você inspira o amor, a bondade e a alegria do Senhor. Tudo que é de ruim vai saindo de você. E agora você, nessa respiração profunda, continua de olhos fechados. Você vai imaginar, pela fé, Jesus na sua frente, de braços abertos. Ele quer te abraçar agora. É o momento entre você e Ele. Então corra para os braços de Jesus e o abrace fortemente. E nesse abraço envolvente, você vai entregar para Ele todos os seus medos, ansiedade, preocupação. Tudo que você carrega de ruim em você. E vai receber dEle tudo o que Ele carrega. Que é um fardo leve. É alegria, paz, amor, graça. Então abrace agora Ele fortemente e receba tudo o que Ele é. E entregue para Ele tudo o que você tem aí, que te incomoda. Olha como o abraço dEle é envolvente. E agora eu vou deixar você abraçado com Jesus durante alguns minutos. Então desfrute desse momento. O abraço dEle é o próximo. Amém. 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 Maravilhoso, não é, meu irmão, minha irmã? Esse momento com Jesus é incrível. Faça isso todos os dias, na hora que você quiser. Pois ele sempre estará te esperando para te dar esse abraço, para acolher você e te amar profundamente. Eu espero que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Peço também que você compartilhe para edificar mais vidas. Escreva aí nos comentários o que esta mensagem falou ao seu coração. E inscreva-se no meu canal caso ainda não seja inscrito, acionando o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. Eu quero te indicar mais dois vídeos. Fique comigo, assista e seja edificado. Mude sua vida e viva uma vida incrível em Cristo Jesus. Te amo em Cristo Jesus.